Música Quarta-feira, 17 de abril, muito bom dia pra você e também pra você, Marcia Lasmar. Bom dia, Juliano Couto, um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado, já acordado e já assistindo as notícias dessa manhã de quarta-feira. É isso aí, a gente já quer começar pedindo a sua participação, manda agora já a sua foto mostrando que você está acompanhando o 6 Horas Notícias, manda pro nosso WhatsApp, não esquece de colocar o seu nome e também o seu bairro e vale colocar vídeos também, né? Pode, pode colocar vídeo, pode dizer pra gente o que você fez durante a semana ou o que você pretende fazer ainda nessa quarta-feira, que a gente tá aqui pra poder trazer pra você o seu rosto, a sua vida, mostrar aí como é que é a vida na comunidade, né Juliano? É isso aí, já vamos de destaque? Vambora, vambora pros destaques dessa quarta-feira. Menino de 13 anos é executado com tiro na cabeça em um terreno baldio na zona centro-oeste da capital. Três pessoas são mortas a tiros em duas zonas diferentes da capital. Todos os crimes podem ter relação com o tráfico de drogas. Nove mil mosquiteiros devem ser entregues em áreas de risco de malária em Manaus. Tudo isso e muito mais você confere agora, no 6 Horas Notícias, que já começou. E a gente vai dar uma olhadinha como é que tá o trânsito na cidade a essa hora da manhã. Você sabe que a gente sempre traz pra você essas informações de como é que tá o trânsito, principalmente na zona sul, na zona norte, na zona leste. Coloca o Waze pra mim aqui no telão. Como sempre, tranquilo, o único ponto de retenção que a gente vê nesse mapa é a General Rodrigo Otávio. Você tá vendo bem aí na mãozinha, ó, o General Rodrigo Otávio que vem ali da bola do coroado, no sentido bairro centro. Tá bem congestionado nesse trecho ali em frente ao FAM, que é justamente o trecho em que o pessoal faz o retorno pra poder chegar à Universidade Federal do Amazonas. Segue em frente ao macro atacadista, porque ali tem um sinal, né, um semáforo. Na realidade são três semáforos que tem ali no macro atacadista. Um semáforo pro retorno, dois semáforos pra poder controlar a via naquele retorno que tem ali. Um pouquinho antes de chegar ali na bola da SUFRAMA, né, baixa um pouquinho mais. Desce aqui mãozinha, vamos embora lá pra bola da SUFRAMA. Que dá acesso até fé, dá acesso à Avenida Silves, olha. Você vê ali na General Rodrigo Otávio toda ali, ó. Tá vendo? E tá aqui o Centro Cultural dos Povos. A gente vê que essa rotatória tá sem retenção nenhuma, inclusive na direção da Avenida Silves, ali na direção do Distrito Industrial, aqui, ó, no Ministro Mário Andreasa. Tá vendo aqui? Esse aqui vai lá pro Distrito Industrial. A gente tá acompanhando aqui que tá sem retenção nenhuma. Sobe um pouquinho, vamos embora lá pra Zona Norte da cidade. Vamos ver o que que tá acontecendo na Zona Norte, se tá com retenção, se não tá. A gente passa aqui pelo Humberto Calderaro Filho sem retenção nenhuma. Governador José Lindoso, tranquilo, trânsito na Cosme Ferreira também. Sem nenhum ponto de retenção na Cosme Ferreira, tá vendo? Não tem nenhum ponto de congestionamento aqui na Cosme Ferreira. Graças a Deus a gente tá com esse horário ainda, que são 6 horas e 5 da manhã. Muito tranquilo. Puxa um pouquinho mais pra acalmar, pra deixa eu ver o nome dessa rua que a mãozinha tá mostrando pra gente. É Altaz Mirim. Altaz Mirim com retenção. A gente sabe que sempre nesse horário tem retenção, sentido bairro centro da cidade. Pessoal que tá saindo lá do bairro, indo pras outras zonas da capital, indo pro centro da cidade, com uma retenção num trecho só, tá bom? Daqui a pouco a gente vai trazer também informações ao vivo da Zona Oeste da cidade, da Zona Centro-Oeste da cidade, ali da Avenida Compensa, ali da Avenida Brasil, na Compensa, onde inclusive haverá manifestação hoje, que já é o terceiro dia, né? Vamos trazer outras informações pra você. Enquanto isso, vamos falar da manifestação dos professores. Professores estiveram reunidos na Assembleia Legislativa do Estado pra poder pedir apoio aos deputados acerca da greve, e ela está mantida pela categoria. Mas, segundo alguns parlamentares, a Lei de Responsabilidade Fiscal não permite um aumento maior do que já foi proposto pelo governo do Estado. O governador Wilson Lima mantém a proposta de 3,93% de reajuste salarial para os professores da rede estadual de ensino. O governo tem tentado manter um diálogo aberto com os educadores, mas a categoria está irredutível. Eles pedem 15% de aumento. O deputado Serafim Correia explica que a Lei de Responsabilidade Fiscal não permite hoje um reajuste maior aos profissionais da educação. O governo do Estado está no pior dos mundos, porque ele quer voltar a ficar abaixo do limite prudencial. Mas tem toda uma gama de manifestações, de pleitos e tudo mais. Daí eu entender necessário o diálogo, a conversa, para que a gente possa superar esse momento difícil. Os professores lotaram a galeria aqui do plenário da Assembleia Legislativa do Estado. A categoria agora deve visitar algumas escolas em que os educadores ainda não aderiram à greve. A meta agora é de que eles devam aderir a cerca de 100% da greve. Hoje, atualmente, 70% dos professores já cruzaram os braços e deixaram as salas de aula. Desde então, nós estamos aguardando uma contraproposta do governo para que a negociação avance. Infelizmente, a negociação não avançou mais, o governo radicalizou na sua proposta e não apresentou até agora nenhuma outra contraproposta melhorada para que a gente pudesse ter uma negociação continuada. A situação em que hoje se encontra o governo foi apresentada aos professores na Assembleia Legislativa. Mesmo assim, eles decidiram manter a greve. E os professores da rede estadual de ensino fizeram mais uma manifestação nas proximidades do Terminal 5, na zona leste de Manaus. As aulas estão paralisadas na capital e em mais de 33 municípios do interior do estado. Esse já é o terceiro dia de paralisação da categoria, que pede 15% de reajuste. A Secretaria do Estado da Saúde informou em nota que se mantém abertas as negociações e voltou a afirmar que mantém a proposta de 3,93% por causa da lei de responsabilidade fiscal. E eles seguem a paralisação, inclusive, com uma previsão para hoje de manhã, que daqui a pouquinho a gente vai trazer detalhes para você. Vamos para Parintins, porque lá em Parintins os professores também estão paralisados. E por lá eles seguem com a greve. Quem traz os detalhes é Tadeu de Souza. Bom dia, Márcia. Bom dia, Juliano. Bom dia, você em casa. Bom dia, parintinenses que moram na capital do estado. Os professores da rede estadual de ensino continuam mobilizados. A greve continua aqui na ilha Tupi da Baranda. Nenhuma escola do estado está tendo aula aqui em Parintins. Ontem, os professores fizeram uma manifestação na Praça dos Bois, no centro da cidade de Parintins, no lado azul da Praça dos Bois, com representantes, inclusive, de pais de alunos. Nós vamos conversar com o professor Juscelino Augusto, ele que é o delegado do Citeã aqui em Parintins. A greve continua, porque nós entendemos que o nosso movimento paredista é um movimento legal, porque cumprimos todos os trâmites. E até então, nós estamos sabendo que a direção do Citeã em Manaus não recebeu a documentação judicial. Agora, pela manhã, os professores retomam as manifestações, fazendo caminhadas, concentrações em alguns pontos estratégicos da cidade de Parintins, chamando a atenção dos pais e dos alunos para o movimento grevista. Volto com vocês aí no estúdio. Pois é, e hoje vai ter manifestação novamente. A gente vai trazer daqui a pouquinho informações agora, informações com o Vitor Gouveia, para saber qual é a programação de hoje com essa manifestação dos professores. Oi, Vitor, um bom dia para você. Bom dia, Márcia. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos que assistem o Seis Horas Notícias. É isso mesmo, Márcia. Os professores vão manter a greve. Já é o terceiro dia de paralisação. Até o momento, nós conversamos com os representantes dos sindicatos e até o momento, eles não receberam essa ordem judicial que foi dada no domingo à tarde em ordem extraordinária, essa ordem judicial que dizia que essa greve não era legal. Caso os professores descumprissem essa ordem judicial, eles iam ter uma multa de 20 mil reais por dia, podendo chegar até 400 mil reais. Porém, o sindicato dos professores até o momento não recebeu essa ordem judicial, então, por isso, a greve vai ser mantida, ela vai continuar. E, olha, 28 municípios aqui do estado do Amazonas já adeíram a esta greve, Márcia e Juliano. E, olha, hoje nós estamos agora ao vivo aqui na frente da sede do governo, onde está marcado para 8h30 da manhã mais uma manifestação aqui dos professores, reivindicando esse reajuste aí do abono salarial da data base de 2019. Como nós já sabemos nessa novela, o governo oferece 3,93% e os professores estão exigindo aí 15%. Pela parte da tarde, também hoje, eles vão se reunir com os representantes da OAB, lá na sede da OAB, para também discutir e debater sobre esse entrave que o governo e os professores estão tendo relacionado a esse abono salarial. Então, é isso. Hoje, a partir das 8h30 da manhã, vai ter mais uma manifestação aqui na frente da sede do governo relacionada a essa greve aí dos professores. Márcio e Juliano, pelo visto, essa novela vai demorar um pouco aí para ser resolvida. Volto com vocês. Com certeza vai demorar mesmo, Vitor, porque os professores estão relutantes. O governo está com esse impasse com relação à lei de responsabilidade fiscal. Não pode aumentar a proposta para os professores e a gente segue acompanhando tudo isso de perto, tanto aqui na capital quanto no interior do estado. Olha só, foi inaugurada mais uma creche em Manaus, desta vez no conjunto Canaranas, na Zona Norte. Até o fim do ano, mais três creches municipais devem ser inauguradas aqui na capital. Ketlin precisa trabalhar para sustentar a família, mas não tinha com quem deixar o filho de um ano e meio. Hoje, aproveitou a inauguração da creche municipal pertinho de casa e foi tentar uma vaga. É importante por motivo de muitas mães não terem como trabalhar, né? Porque necessitam de uma creche, não tem muitas das vezes com quem deixar a criança. A creche vai contar com 20 profissionais, entre professores, pedagogos, manipuladores de alimento e gestora. Em salas como essa aqui, cerca de 208 crianças vão ter a oportunidade de um ensino dinâmico. Aqui também, elas vão contar com o currículo escolar da creche, vivências e saberes, onde elas vão acumular experiências. A gente está muito feliz e orgulhoso de estar podendo entregar mais essa creche. Todo mundo sabe que isso é um grande desafio, quisermos nós poder entregar muito mais. Essa é a 18ª creche da rede municipal, inaugurada em menos de sete anos. A prefeitura ainda pretende implantar um serviço chamado Bolsa Creche. Vamos pegar creches privadas, examinadas por nós, se aprovadas pela nossa técnica, nós vamos fazer um acerto que vai envolver alguma renúncia fiscal, que vai envolver uma contrapartida das creches, para nós colocarmos mais meninos em creches. Se é tão difícil construir, se é tão caro manter, é mais fácil a gente pegar uma quantia muito menor e investir no Bolsa Creche. Mas três creches municipais devem ser inauguradas ainda este ano em Manaus. E agora a gente vai com as ocorrências policiais. Três pessoas foram mortas a tiros e duas nas zonas diferentes da capital. Todos os crimes podem ter relação com o tráfico de drogas, de acordo com as informações da polícia. A rua Danilo Corrêa, no Petrópolis, ficou manchada com o sangue de Ilson Leno de Alencar, que tinha 39 anos. Ele morreu no mesmo endereço em que morava com a família. Próximo ao corpo ficou a motocicleta do homem, que era ex-presidiário. Segundo informação de testemunhas, a vítima chegava em uma motocicleta aqui na rua, quando foi surpreendida por ocupantes de um carro preto. Um dos suspeitos chegou próximo da vítima e disparou pelo menos quatro vezes. O homem morreu aqui no local. Mas populares também deram uma outra versão para a morte do rapaz. Um garupa teria disparado contra o homem e fugido em seguida em um veículo que já o esperava nas proximidades. Moradores também relataram que este foi o segundo atentado que a vítima sofreu em menos de um mês. Ele já tinha antecedentes criminais, já tinha uma passagem, tinha sido preso uma vez pelos policiais aqui da terceira, se com o mesmo. Ele já era contumaz na prática de crime, de tráfico de drogas. Então ele já era bem conhecido da polícia militar. No São Raimundo, Stanley Ribeiro Trigueiro, de 21 anos, foi executado com vários tiros dentro desta casa do Beco Cacimbas. Ele ainda tentou se esconder na residência ao perceber o assassino. A vítima teria sido morta por um conhecido traficante da área, segundo a polícia. Mais cedo, por volta de uma e meia da tarde, Gilderson Alberto de Souza Valgan, de apenas 22 anos, morreu depois de ser baleado na cabeça, no Santa Luzia, Zona Sul. Ele ainda chegou a ser levado até esta unidade hospitalar, onde não resistiu aos ferimentos. Os crimes são investigados pela polícia civil. E olha, um jovem de 20 anos foi preso, suspeito de ter matado um soldado da aeronáutica. Isso foi em março deste ano, durante um assalto em uma banda de carnaval aqui em Manaus. A vítima do latrocínio foi o soldado da aeronáutica Leonardo Pérez Marinho, de 20 anos. Ele foi morto com uma facada no peito, depois de reagir a um assalto no dia 4 de março deste ano, durante uma banda de carnaval na zona centro-sul de Manaus. A vítima tentou socorrer um amigo que estava com ele na hora do crime. Eles estavam em uma banda no Veira Alves, banda de carnaval. Quando eles avistaram as vítimas, eles sacaram a faca e solicitaram que entregassem os telefones celulares. O suspeito do crime é Arlen Rodrigues Monteiro, de 26 anos. Ele foi preso na manhã desta terça-feira no bairro Nossa Senhora das Graças. Segundo a polícia, em depoimento, o homem assumiu ter esfaqueado a vítima. Mas na delegacia, ele afirma ser inocente. A pessoa que desferiu está vendo essa filmagem, está vendo essa reportagem, está vendo que eu não sou o culpado. Eu vou provar minha inocência. Arlen, que já respondia em regime semiaberto, foi indiciado por latrocínio e será encaminhado ao centro de detenção provisória masculino. Um outro envolvido no crime, identificado como William Zacerola, ainda é procurado pela polícia. Confessou e depois disse que era inocente, né? Mas esse caso ainda continua sendo investigado pela polícia. E um homem foi preso, suspeito de espancar e ameaçar a ex-companheira. A vítima tinha lesões graves em várias partes do corpo. Quem traz as informações sobre esse caso é a repórter Meisha Piyama. O vigilante foi preso na manhã desta terça-feira na casa da mãe dele, no bairro do São Jorge, na Zona Oeste de Manaus. Ele é suspeito de agredir fisicamente a ex-companheira dele, uma mulher de 34 anos. Segundo a polícia, ele não aceitava o fim do relacionamento e achava que a mulher estaria se relacionando com outro homem. A ex-companheira apresentava marcas na face, nas mãos e nas pernas. Ele foi encaminhado para uma delegacia onde foi indiciado por lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica, onde o delegado estipulou uma fiança no valor de cinco salários mínimos. Caso ele não pague esse valor, ele será liberado para responder o processo em liberdade e deve passar por uma audiência de custódia. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Meisha Piyama. Menino de 13 anos foi executado com um tiro na cabeça em um terreno baldio, na Zona Centro-Oeste da capital. Ele teria sido trazido até o local para ser assassinado por ocupantes de um carro ainda não identificado. A polícia investiga o caso. O final desta rua escura foi o local escolhido pelos criminosos para executar um rapaz até o momento não identificado. O crime foi por volta das dez e meia da noite desta terça-feira. Moradores aqui da rua Clara Cordeiro, no bairro Dom Pedro, ouviram um disparo de arma de fogo. Só que eles não tiveram coragem de olhar a princípio. Em seguida, ouviram o barulho de um carro saindo aqui pela rua. Só depois é que eles foram observar dentro dessa área de mata. E foi lá que encontraram o corpo da vítima. A princípio, as informações que nós temos é que a vítima estava em um carro e em determinado momento ela sai desse carro correndo, pede por socorro e uma pessoa que também estava nesse carro efetua um disparo de arma de fogo que atinge a cabeça da vítima, levando a óbito. Com a vítima, os policiais encontraram esta mochila. Dentro estava um caderno com o nome Davi Matos Batista. Aparentemente, o jovem saía da aula quando foi levado pelos assassinos. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde aguarda reconhecimento de familiares. E a vítima já foi identificada como Davi Matos, de 13 anos. A polícia ainda trabalha para saber qual foi a motivação do assassinato. Juliano? A gente agora vai passar o bloco, mas antes de passar o bloco, a gente quer relembrar quem está em casa sobre a promoção que a gente tem. O sorteio vai ser na sexta-feira para você concorrer a uma sexta de café da manhã. Você precisa mandar a sua foto mostrando que está acompanhando o Seis Horas Notícias. Tira a foto com a gente de fundo, mandou a foto para a produção, o WhatsApp está aqui, você já está concorrendo na sexta-feira o sorteio. E tem outra promoção também. Tem a promoção do nosso amigo doce, que inclusive o resultado vai ser na sexta-feira no programa agora. Então você está acompanhando nas redes sociais, tanto no TV em Tempo online quanto no Facebook, essa arte aí com os nossos rostos, com os rostos de todos os apresentadores aqui da TV em Tempo. E aí o que vai acontecer? Você vai ter que descobrir quem é quem ali, né? Quem foi que tirou quem? Eu já dei dica, a Gabriela Moreno já deu dica, tu deu dica, Juliano? Já dei dica também. Já deu dica, todos estão dando dicas lá nas nossas redes sociais. Lembrando que essa é uma promoção das redes sociais, mas a gente vai desvendar quem são os amigos de todos aí os apresentadores na sexta-feira no programa agora com o ovo de Páscoa. Quem acertar toda a combinação, quem acertar quem tirou quem, vai levar para casa mil reais. É isso aí. Só lembrando que se tiver mais de um acertador, aí vai ter que dividir o prêmio. Vai ser dividido. Mas está acirrado, acho que vai ter só um, sabia? E tem gente cobrando a gente as dicas, né? Tem. Nas nossas redes sociais. Tem gente que vai lá nas redes sociais para cobrar da gente as dicas. Estão cobrando lá. Calma, pessoal. Hoje a gente vai liberar mais algumas dicas para vocês descobrirem quem tirou quem. É só ficar ligadinho aí no Stories, através do Instagram da TV em Tempo, onde a gente vai estar mostrando aí todas as dicas para que você possa acertar e levar mil reais para casa, né, Márcia? É isso aí. Vamos para o intervalo? A gente vai para o intervalo. A gente volta já já na sequência com mais informações, inclusive informações ao vivo, direto das ruas, para você. Aproveita e manda foto. Manda foto para saber se você já acordou, porque a gente já está acordado aqui.